Pois é, vamos falar sobre o projeto Praça Viva. Este é um banner oficial do evento que aconteceu pela primeira vez ano passado, no mês de agosto, dia 21. Por que deste banner ainda? Porque a essência do projeto será a mesma, ele vai ser repetido um ano depois, no próximo dia 27, no próximo final de semana, só que com o diferencial, com o auxílio, com a parceria da UFSM, do curso de arquitetura e urbanismo, do grupo Viva Cidade, que coordena o projeto, que mobiliza o pessoal, com a Associação de Moradores do bairro Santo Antônio, recentemente criada, que começou essa mobilização. O projeto é tão bom que o pessoal quer bis. A professora Michele, do curso de arquitetura e urbanismo, e também o Pablo estão conosco, estão à frente desta mobilização, desta reativação do Praça Viva. É isso, professora? Isso mesmo. Agora, no próximo domingo, dia 27, vai ocorrer, então, a segunda edição do Praça Viva. A convite, a iniciativa, na verdade, foi da Associação do bairro Santo Antônio, que nos procurou, fazendo essa proposta, então, para nós reativarmos esse projeto e repetirmos, então, o evento, numa tarde, um dia de confraternização, de lazer, de várias atividades junto aqui da Praça Santo Antônio. Na verdade, a proposta deste projeto do Praça Viva não é fazer uma festa na praça, é uma tarde diferente, é isso? Isso. A gente convida a comunidade a se somarem conosco num dia de confraternização, para nós nos apropriarmos desse espaço público, que ele, normalmente, não é, de fato, utilizado pela comunidade, são poucas pessoas que tiram proveito, que utilizam a Praça Santo Antônio. Então, a proposta é chamar a atenção para esse espaço público, para que as pessoas, então, possam se apropriar devidamente do espaço e passar ali num domingo, então, uma manhã e uma tarde de confraternização, de lazer, então, entre os amigos, entre os familiares. Pablo, o que vai ter de diferente este ano de atração, de atividade diferente? Que parceria vocês fizeram adicional para esse evento? A Associação de Moradores se mobilizou bastante e trouxe o Mercado de Pulgas, que acontece normalmente no Chateau d'Or, para essa praça. O que eles pretendem é que esse evento continue acontecendo no cotidiano da comunidade aqui do Santo Antônio, e que a praça seja, com certeza, um local de aproximação a essa comunidade. A Universidade continua parceira, Dandre, tudo isso? Sim, a gente continua sempre apoiando a associação, mas o que a gente quer mesmo é que eles criem esse espírito de que a comunidade agora é que tem que tocar o projeto, e isso tem que ser parte do cotidiano agora da associação e também de todos os moradores. Tá bom, então. Domingo, então, Praça Viva, na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Matriz Santo Antônio, você é convidado especial, professora Pablo, o microfone é de vocês, eu entrego para o professor aqui para o convite final, para o telespectador da NTSU. Certo, então fica o convite para, nesse próximo domingo, então, toda a comunidade cachoeirense se somar conosco nesse projeto, nessa atividade, com certeza vai ser um domingo bem bonito, bastante bacana, então convide seus amigos, os familiares, e se somem conosco para tornar esse evento realmente bastante grandioso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.